E atenção, o jogo da portuguesa contra o esporte será hoje à noite no Canindé. Ontem no Pacaembu, o juiz errou e o Corinthians venceu. Atenção criançada para a aula de como torcer pelo Corinthians. Primeiro, é preciso amar o time. Depois, tem de aprender a sofrer. Sofrer ao constatar que a equipe não tem mais um cobrador de faltas. Sofrer com os erros de finalização. Sofrer, sofrer, até vibrar. Paulo Nunes, 1 a 0. Quatro minutos depois, Jajá cruza. Marquinhos e Rubinho se atrapalham e Marcos Denner empata. 1 a 1. Acha pouco? De novo, Jajá cruza. Anderson, de cabeça, vira o jogo. 2 a 1, Botafogo. Então, David entra em campo e estreia no Corinthians. Sabe o que ele faz? Pois é, o gol. 2 a 2. Em sua primeira partida na principal divisão do Brasileirão, o árbitro João Luiz dos Santos vê mão de Tony nesse lance. Repare que a bola bate no ombro do zagueiro. Pior, o auxiliar Anderson Coelho aponta pênalti e o juiz concorda. Veja como o Tony estava fora da área. Todo mundo tem família, está todo mundo trabalhando. É um campeonato brasileiro. Você é vagabundo. Ricardinho bate. E? 3 a 2, Corinthians. É lamentável, né? O juiz ter errado, mas também faz parte do jogo de futebol, o erro. Então, quer dizer, eu acho que é um acidente normal de jogo. O que é um acidente normal de jogo. O que é um acidente normal de jogo.